Fala pessoal, Fêa Música falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje é uma novidade que todo mundo queria muito, muito, muito Que é o rework da Sevir, que tá aí há muito tempo todo mundo querendo E tava mais do que na hora, então está terminado e está no PBE E nesse momento vocês estão vendo que foi um rework bem visual mesmo A voz dela continua a mesma e as falas continuam a mesma Eu acho que mudou a dancinha dela, eu não tenho muita certeza E também mudou a animação das skills Também mudou um pouco da base das habilidades As habilidades não mudaram, ela tem o shield, ricochete O que que ela lança, o boomerang, entre aspas, dela Mas mudou um pouco e a ult continua a mesma coisa E mudou um pouco o conceito, né, dessas habilidades Então enquanto vocês estão vendo também, aí vocês já estão vendo A nova animação de Gold e de quando você ganha level também mudou a animação Então vocês prestem atenção nisso A animação de poção de mana e de vida eu trouxe no vídeo passado Então se você por acaso não viu, vou procurar no vídeo passado Então eu vou falar um pouco do que que mudou nas habilidades dela Vamos começar então com o ricochete, que é o W A habilidade Q não mudou Ela joga e volta pra ela do mesmo jeito A habilidade W O que acontece agora? Em vez dela durar uma vez só Ela dura pelos próximos três ataques básicos Então você vai jogar três vezes Só que ele tem tempo Então se você demorar muito vai acabar o tempo dele Então assim, são os próximos seguidos Causando, né, mais um de dano Que vai escalando com seus itens O primeiro alvo e mais 0.6 A cada alvo seguinte que também vai escalando esse valor com o item que você tem E o tempo de recarga dele foi aumentado Pra 10, 9, 8, 7, 6 Consecutivamente, né, enquanto você vai upando Vai diminuir o tempo de recarga Que antes era 7, 6, 5, 4, 3 Mudou um pouco E porque também agora Nessa edição são três ataques básicos Então aumentou um pouquinho o tempo de recarga A skill E A habilidade E Que é o Shield Agora ele devolve 60, 70, 80, 90 e 100 de mana Que antes era 150 Aí diminuiu um pouco esse valor que devolve Ele não custa mana mais O Spell Shield agora você usa Ele não custa mana A Skill R, né, que é a ult da Sivir A passiva dela A Sivir ganha 40, 60, 80% consecutivamente De velocidade de ataque Enquanto o Ricochete estiver ativo E quando você ativa Sivir estimula suas aliadas por 6 segundos Dando-lhe 60% de velocidade de movimento Que reduz 20% após 3 segundos O custo de mana dele também foi removido E o tempo de recarga reduzido para 80, 70 e 60 De 190, 80% Aí vocês viram que mudaram um pouco E aí vocês também estão vendo as skins Que também receberam o Rio Que ficaram bem bonitas E eu não consegui, gente, trazer todas Tá faltando a Sivir Caçadora A PEC Sivir e a Sivir Maravilha Que elas não estão disponíveis nem no PBE Mas se você quiser ver Eu vou deixar um link aqui na descrição Onde mostra essas skins Que tem gente que tem acesso, né O pessoal oficial Daí eles mostraram como ficou Pra quem já tem as skins também mudou Então foi isso Eu achei bem legal Ficou bem bonita Agora a gente tem que ver Como que ficaram essas habilidades aí Com esse novo rework Diga nos comentários o que vocês acharam Se vocês agora vão jogar Sivir Por causa desse rework dela Porque tinha muita gente que falava isso E eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de dar o like favorito no vídeo Se vocês gostarem E confiram os próximos vídeos Nova agenda aí do canal Se não tá sabendo Dá uma procuradinha nos vídeos anteriores Tá bom, gente? Então é isso Obrigada por ter assistido Um beijo e até a próxima Tchau!